Música Se não curtis tudo o CD, faça a evolução no chão Bem-vindos à evolução do bro Avisa toda a gente que a evolução chegou Isso é só pra quem sente e pra quem tem noção Se não curtis tudo o CD, faça a evolução no chão Música 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 Obrigado mamá Vim pedir a autorização pra voltar a ser Aquele prodigio que parte cabeças mãe Sim meu filho Tens a minha autorização Tens a minha bênção Faz o que tens a fazer Obrigado minha mãe Bem-vindos à evolução do bro Avisa toda a gente que a revolução chegou Isso é só pra quem sente e pra quem tem noção Se não curtis tudo o CD, faça a evolução no chão Avisa toda a gente Eu vim mostrar como se rapa Não é cantar trap com nega da street trapa Não é qualquer nega, é um nega da street gangsta Por favor toca qualquer nega da street Alexa Claro que vai tocar prodigia até dá-me nojo Pra tanta caneta é preciso muito estojo Pé no pescoço sem esforço Vou tatuar a sola de cortiça Dá pé o cor no teu pescoço Pé no pescoço E dá-me agora as minhas flores Tens álbuns de foto Eu tenho álbuns com Paulo Flores Me chateiam tanto Parecem baby mamas doidas Apertam tanto o cu Vão acabar com hemorroidas Eu vou tirar o pé do pescoço Peço os negas respirarem Mas não é por muito tempo É melhor nem se habituarem nega Respira 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 Na parteira Não é descanso Pé no pescoço É melhor nem pensar em Homem é multito ao pescoço Pé no pescoço Pé no pescoço Fogar é nega Respira 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 Respira